Música 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 É isso aí pessoal, curtiram? O nosso Munch como sempre Especialíssimo pra vocês Viemos aqui no bosque do Marina Park Hotel Buscar para vocês O Black Party Festa linda Que rola todos os anos A partir de agora pra vocês No Munch Bom, nós vamos fechar O Chave de Ouro Com essas feras que estão aí no palco Henrique e Juliano Eles que abriram o nosso Munch de hoje Mas realmente vocês curtiram Muito o nosso Querido Filipão Ele é realmente um grande sucesso Está bombando E a galera está curtindo O seu novo show Música O negócio dela É chamar a atenção Vem, vem Música E o negócio dela É chamar a atenção Mas ela tomou todas E já tá melodia E olha como bate o bumbum Dessa novinha Música Música Mulheres Mulheres se preparem Pra sarra bumbum no paredão Vai Sarra bumbum no paredão Eita vagabundo Estou indo e vai Sarra bumbum no paredão Vai Sarra bumbum no paredão Olha o swing dessa barra Olha o swing dessa barra E o coração é esse Só que estamos Já sabe Perdeu o Munch nas TVs Acesse tvmunch.tv.br Vai lá Curta minhas redes sociais Vá no meu Instagram Arroba Valne Raidar O meu canal do Youtube TV Munch por Raidar Baixe o aplicativo TV Diário Grátis No app História E curta o nosso Munch No seu celular Tá no Munch Tá bonito Tá legal Tá bacana Tá com Deus E Jesus Cristo no coração Tchau, tchau O problema dos erros É que às vezes eles Vejam o pé Toda a minha opinião É mano de novo O problema dos erros É que às vezes eles Fazem o pé A ouvirem Pra gente vir a todo Todos já sabem O que eu vou fazer Mas é bem pior Que você com o pé E seu colega Se vai me dizer Com a diante Só pra mim Desse vez Ele disse Real um Com o pé Menos Eu served Às vezes ele disse Que você tem Aos típicos Jovem Ele disse A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL